Olá minha amiga, quero aprender a fazer essa carteira aqui que é o máximo muito bom, adivinha do que que ela é feita? Caixinha de leite, se você já está gostando da ideia, deixa seu like aqui pra mim que isso vai ajudar bastante o meu canal a crescer e além do mais vamos ajudar o meio ambiente, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Dá uma olhadinha na carteira, ó, 5 repartições pra cartão e aqui tem mais uma repartição pra você colocar documentos, dinheiro, o que você quiser. Não é legal? Feita de caixa de leite. Bora passo a passo? Pra dar início, vamos precisar de duas caixas de leite e vamos recortá-las como eu fiz aqui no vídeo, tá vendo? Vamos limpar, higienizar, tá? E vamos separar. Nessas duas caixinhas, vamos precisar de um pedaço de 20 cm por 16,5 cm, que é a base do corpo da carteira. Duas partes de 10 cm por 2,5 cm, que é pro fecho da carteira. Quatro partes de 16,2 cm por 9,5 cm, que é o acabamento e o bolso da carteira. E mais cinco partes de 5,5 cm por 9,5 cm para a base dos cartões. Vamos encapar todas essas partes, como eu fiz no vídeo, que é super simples, eu já ensinei aqui no canal. Tá bom? Então, vamos encapar todas elas. As cinco partes do cartões, quatro delas, vocês vão somente colar a parte de cima e a parte de baixo. As laterais, vocês vão deixar sem colar. Depois, vocês vão ver por quê, tá bom? E a última parte, a quinta parte, vocês vão colar somente a parte de cima. As laterais e a parte de baixo, vão deixar sem colar também. E o restante, você vai colar normal, tá bom? O fecho. E vamos precisar de dois pedaços de retalho, tá? De 21 por 9,5 cm e dobrar ao meio e passar cola. E as outras três partes, nós vamos colar duas totalmente. E uma, nós vamos deixar com a parte de baixo sem colar, ok? Então, vamos à montagem. Vamos iniciar unindo as duas partes do fecho, tá bom? Vamos passar cola branca, qualquer cola branca que você tiver em casa. Vamos passar e unir essas duas partes. Para firmar mais, vamos passar, vamos colocar fita crepe e reservar. Agora, vamos pegar uma daquelas partes que está totalmente encapada, que é de 16 por 9,5 cm. E vamos deixar um dedinho de distância pra iniciar. Vamos passar cola nas laterais onde a gente não colou. E vamos colocar nessa base. Como eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Vamos alinhar bem, tá vendo? E vamos colar. Isso nós vamos fazer nas cinco partes, tá bom? A distância de uma pra outra, vamos deixar mais ou menos 2 cm. A partir da segunda, tá vendo? E vamos passar cola. E fechar. Vamos fazer isso em todas as partes, com 2 cm de distância uma da outra. Essa vai ser a base dos cartões, tá vendo? A última, lembra que eu pedi pra vocês não colarem as laterais e a parte de baixo? Agora, que nós vamos colar. Tá vendo? Pra fazer o acabamento. Muito bem. Até aí, bem fácil, não é? Certo. Agora, essa base de cartões, nós vamos colocar lá naquela base de 20 por 16,5. Tá vendo? Nós vamos colar. Ela na sua parte direita. Tá vendo? Vamos passar bastante cola. Colocar a base de cartão. E vamos colocar muito a fita crepe. Porque a fita crepe é muito importante pra ajudar na colagem. Vamos colocar bastante fita crepe, tá bom? Bora lá. Aproveitando, minha amiga. Se você não é inscrita no canal, aproveita agora, dá um pause e já se inscreva. E se você está gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim. Lembra daquelas duas partes que eu falei, que eu não coloquei no vídeo? Você vai ter que cortar duas vezes, de 21 por 9,5, esses retalhos de tecido, e colar ao meio. Tá? E depois, vamos fazer essa sanfoninha, como eu fiz aí no vídeo. Vou fazer uma pra vocês verem. Você vai dobrar ao meio. E vai fazer uma bainha de cada lado. Mais ou menos de um centímetro e meio. Tá vendo? E vai ficar essa sanfoninha aí. Bem simples. Não tem segredo, não tem mistério, minha amiga. É só seguir o vídeo, tá bom? Vamos fazer isso nas duas partes. Agora, nós vamos colocar ela em uma dessas duas partes que nós já encapamos, tá? Vamos alinhar bem. A parte que ficou dobrada vai ser a parte de cima, tá bom? Que é o acabamento. E a parte que ficou, é... Aquela parte que a gente dobra vai ficar pra cima e a outra parte pra baixo. Bem alinhadinha na parte de cima. Passa cola em uma dessas beiradinhas. E coloca a base. Alinha bem. E vamos fazer isso na outra ponta. É só você seguir o que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Se você não entendeu, volta novamente e assiste de novo. Ó, passa cola naquela parte da bainha de um centímetro e meio, somente ali. E cola a base, tá vendo? E vamos colocar fita crepe. Pra ajudar no acabamento. Ou, na colagem. Tá vendo? Ela vai ficar uma sanfoninha. Agora, vamos fazer do outro lado a mesma coisa, tá bom? Vamos passar cola na base de um centímetro e meio, na bainha. A parte que está dobrada pra cima. E bem alinhadinha. Tá vendo? E vamos fazer isso na outra ponta. E coloca a fita crepe. Dá-lhe fita crepe. Sem medo de ser feliz. E sem medo de ser feliz na cola também, tá bom? Não vamos economizar nas colas. Pronto. Veja como ela vai ficar. Assim. Tá vendo? Agora, vamos passar cola e vamos colocar do outro lado. com a abertura pro lado esquerdo, tá bom? Antes, vamos fazer o acabamento naquela última parte que nós fizemos. E não colamos a parte de baixo. Tá vendo? Vamos passar cola. Esse é o acabamento, tá? E vamos colocar essa parte que ficou a parte de baixo sem colar. Tá vendo? Agora, vamos passar cola que ela vai fazer o fechamento dessa base. Vai ficar assim, tá vendo? Não se preocupa que a cola vai secar e tudo isso vai sumir, tá bom? Vai ficar toda transparente. Muito bem. Agora sim, vamos colar no outro lado, do lado esquerdo, com abertura, tá vendo? Pro lado esquerdo também. Bem, antes, vamos passar muita cola na base, tá bom? Sem economia. E vamos ajeitar. Só que eu estou esquecendo do fecho. Vamos colocar o fecho. Vamos tirar as fitas crepe. E vamos pegar o meio. Vamos marcar o meio dessa peça. Com a régua. Eu acho o meio. O meio ali pra mim era o 8, tá? Porque era 16 cm. Então, o 8. Vamos centralizar o fecho e vamos colar. Passar cola embaixo e cola em cima. Agora sim, vamos colocar essa peça. Firma bem e dá-lhe fita crepe. Vamos colocar bastante fita crepe. Depois de feito esse passo, vamos deixar secar pelo menos umas 3 horas, tá? Se você deixar de um dia pro outro, melhor. Tá? Eu deixei a minha um dia pro outro secando. Ó, depois de seca, bem sequinha. Eu tirei as fitas crepe. Tá vendo? Ela tá bem sequinha. Bem firme. Vamos colocar o velcro. Tá? No fechamento da carteira. Você viu que eu coloquei uns cartões ali, ó? Ficou o máximo, né? Cabe 5 cartões. Ficou bem legal. E a outra parte, você pode colocar documento, dinheiro, tá bom? Agora sim, vamos colocar um fecho. Vamos colocar velcro. Tá bom? Vamos pegar cola. Eu coloquei cola quente, mas eu dou a dica de você fazer com cola instantânea, tá bom? Que ela vai firmar muito mais. A cola quente não segurou muito. Depois eu colei a minha com cola instantânea. Tá vendo, ó? Ficou muito linda essa carteira, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim. Se você não é inscrita, se inscreva. E ative o sininho pra você receber todos os dias, todas as semanas, vídeos novos aqui pra mim. Todas as terças, quintas e sábados. Veja como ela ficou agora, olha. Ficou muito bonita. Dá pra você fazer várias e vender, minha amiga. Com certeza. Ó, você coloca dinheiro, documento, cartões. E bora pro shopping gastar. Não é? É isso aí, minha amiga. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou? Gostou? Eu espero que sim. Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários. Fala pra mim o que você achou da ideia. E se você quiser mais sugestões, mais vídeos como esse, com caixinhas de leite, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em te responder. Bom, outra coisa que eu quero falar. Se você é um artesã e não está conseguindo vender as suas peças, minha amiga, esses problemas acabaram aqui pra você. Eu tenho uma dica super legal pra você vender o seu artesanato, as suas peças, pelo Facebook. É um treinamento, ó, daqui. Eu fiz e estou vendendo muito bem. Então, se você quer saber e tem dúvidas e quer esclarecer, tem o link aqui embaixo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!